Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do AriaGames e no vídeo de hoje a gente vai ver uma gameplay com o Gildur Motoqueiro, um cara bravo aí no suporte, então você vai ver hoje como jogar suporte exemplar. Se você não gosta da lane de suporte, veja que o Gildur é um cara sensacional pra você jogar de suporte, ele faz a diferença sim no game. Então bora dar uma olhada, tá carregando aqui o joguinho, falta só o Bright pra terminar de carregar pra gente começar essa partida sensacional galera. Bom, deixa eu ver aqui como é que tá o nosso time, temos o Bright que eu acho um personagem sensacional, Valheim, eu adoro jogar ele no Jedi Carry, a Leicester mano, que puta que pariu, ele dá muito stun, vai juntar Jildur e a Leicester mano, a galera não vai conseguir nem andar. E temos aí o... ai meu Deus, esqueci o nome dele, vou confundir o nome dele com o do LoL, que é parecido com ele. Eu não lembro então o Zephs, Zephs, puta que pariu, vontade de falar Pantheon velho, mas olha o Zephs, esses personagens aí que tem esses atores que trabalham em dois jogos velho. Pô, igualzinhos os caras né velho, pelo amor de Deus, mas bora lá, tô aqui de suporte fazendo o básico que é a treta pelo pássaro, todo mundo que tá no bronze adora fazer treta pelo pássaro, eu tô aqui no diamante galera, não tô no bronze, mas eu adoro fazer treta pelo pássaro. Pô, tava só esperando o cara dar o último hit no pássaro, mas parece que ele não queria velho, mano, essa menininha dá muito dano velho. Bom, ai meu Deus, opa que bom que ela errou tudo, já chegou errando tudo, levou umas porradas, mano do céu. Beleza, beleza, estamos aqui, três personagens, ó a The Carry já tá brava falando, o mid inimigo subiu, sobe aí também cara, mano, deixa velho, Se o mid inimigo subiu, a gente tá de boa aqui velho, deixa o cara fazer a lane dele mano, ela tá apanhando aqui ó, nem tá atrapalhando o jogo mano. Agora sim, tá vindo a Leicester, pra fazer o que ó, pra lançar a redinha dele cibernética de dano, mano, o time inimigo tá apanhando, tá errando tudo, eu também tô errando tudo, mas ó, o Judur mano, é só o soquinho já dá stun, carai velho, que porra, não consegui atingir ninguém. A Wisp ficou me dando dano ó, então toma um daninho também na cara, Wisp, toma um daninho na cara, velho, muito bom, muito bom, mano, o Judur é bom por causa disso, é muito stun. Por enquanto o Aleister tá sem o ult ainda, espero o Aleister pegar o ult, velho, espera, só espera, tô fazendo a treta pelo pássaro, né, ó o Zephs, mais conhecido como Pantheon do Arena, e pior que a magia dos dois são bem diferentes, né velho, só a cara do personagem que é parecida, ao meu ponto de vista. Se você acha que também é parecido, comenta aí embaixo, mano, bom, o galera tá querendo fazer o drag, mas tá meio perigoso, beleza aí ó, pegamos o jungle inimigo de calça arriada, dando dano aí nele, o Atah tá querendo zoar alguma coisa, mas vai apanhar, vai apanhar se vier pra cima, beleza, opa, mano, o mago inimigo tá gostando de ficar aqui no top, né, sem necessidade, viu. Você tá perdendo seu farm, ô mid inimigo, você tá perdendo seu farm, opa, ai, acertei a pessoa errada, quis dar um predict e deu um predict zoado, aí ó, stun, opa, ah, não, a menininha deu skives, o skives bravo, rapaziada, eita, porra, o Atah foi bom, mano, deu uma, pena que o time inimigo não podia acompanhar, né, opa, agora sim, stunamos bem, porra, rapaz, opa, boa, Zephs matou um, pegou o outro, já dei o ult maligno, pronto, 10 mil stuns, se o Atah não tivesse esse pulinho, velho, ele teria apanhado, mas, pra você ver, mano, o Gildur faz muita diferença, mano, é muito stun, já chamei aqui pro drag, mas o, o cara da lane do Baron já veio pra cá, o Arthur, mano, pra segurar a torre, ficou com medo de perder a torre, mas a gente podia ter ido pro drag, velho, eu já tinha puxado o drag, é que ninguém quis ir, a galera não sabe o tempo bom pra fazer as coisas, velho, mas, mesmo assim, ó, bora lançar o bichinho, porque, ó, tá indo bom demais, mano, aquele meu ult fez a diferença, a galera não soube voltar na hora certa, mano, pô, a gente tinha ganhado uma fight boa, velho, era só voltar, mano, deram over, né, morreu o AD Carry, sem necessidade, Galera, se você dá over, se você dá over, dá o joinha aí, dá o joinha aí, porque você tá curtindo o vídeo, viu aí que o over faz mal, para de dar over, para de dar over, bom, aqui eu tô dando stun na galerinha que tá no mato, tá achando que eu sou bobo, mas eu não sou bobo nem besta, tem que dar o stun nessa galera, bora lá, stun eterno, porra, esse ataque fica pulando, mano, acabou de levar um stun na cara, mano do céu, ó os Fs matando AD Carry inimigo, a Wisp tava se posicionando mal, na verdade, o time não tava ajudando muito a Wisp, opa, já dei o ult aqui, ó, 10 anos de stun, agora já dou outros stun, rapaz, rapaz do céu, é muito stun, double kill, double kill, e agora sim a gente vai pro dragon, triple kill, rapaziada, triple kill é muito bom, muito bom, e o drag, né, ó a diferença que o Jiu-Dur faz, mano, é muito stun, pra você que não gosta de jogar de suporte, pega a porra do Jiu-Dur, resolve seus problemas, resolve seus problemas, aí ninguém joga de suporte, eu não gosto de jogar, pega o Jiu-Dur, mano, dá stun em todo mundo, dá triple kill, faz a diferença na gameplay, beleza, aqui ó, eita, é, a Wisp, ela consegue fugir bem, né, mano, então é foda, olha os Fs lá morrendo, mas o time inimigo tava muito zoado, a Natália tava zoada pra caramba, mano, não tava conseguindo fazer nada ela, não ficou na lane pra farmar, mano, ficava aí querendo dar roaming, acabou de gastar um flash também, eu nem tinha mana pra fazer nada, mas de boa, opa, stun, caramba, o Ata não cai nenhum stun meu, mano, ele tá sempre pulando, sapequinha, olha só, caramba, eu tô sozinho aqui, mano, será que eu vou matar ela? Ah, não dá, vou ter que sair fora, vou ter que gastar meu flash também, ou não, né, ai, ai, quase matei, quase matei o mid de inimigo de suporte, pra você que não gosta de jogar de suporte, agora você sabe porque que suporte é bom, a diferença que ele faz, mano, olha quanto stun eu tava dando, opa, meu amigo, acabou de levar stun eterno, é a dupla, mano, a Leicester e Gildur, mano, a sorte dele é que era o Arthur e ele tava ganhando lá na lane de baixo, a sorte dele é essa, bom, matamos o jungle inimigo, a galera tava, não tava dando certo, velho, pra eles, não tava dando certo, bora lá, levar essa torrezinha, porque já tá na hora, né, mano, a gente, eita, porra, o Ata até que tava jogando mais ou menos, até que tava jogando mais ou menos, tava daorinha, personagem bom de jogar contra, né, bom, bora lá, agora sim eu vou voltar pra recuperar minha vidinha, eu preciso, né, galera, preciso um pouco recuperar a vida, ó o Arthur bravo, quem é o burro do time? O Arthur já tava putaço, mano, porque eu, a meu ponto de vista, eu acho que ele não tava jogando tão zoado assim, quanto o time do inimigo, não tem sentido, o cara tava bravo, mano, tava bravo pra fazer aquilo, mano, mas é foda, né, velho, eita, porra, gastei meu flash dando um predict errado, mas a porra, eita, porra, dei outro predict errado, aqui, ó, um efeitinho de tristeza aí, pelos predict errado, opa, Utei aqui, ó, dei stun 3, stun eterno do Jildur, cara, esse personagem é muito bom, mano, opa, o Arthur aí, sobrevivendo, mas já era, né, levou outro stun do Aleister agora, somado com o Jildur, não tem jeito, mano, sem, mano, se vier algum personagem que dá stun no seu time, pega o Jildur junto, mano, já era, e a gente tem o Valheim também que dá um stunzinho, mano, opa, já levou na cara a Wisp lá, bora lá, voltar a base, tá, deu, bora voltar a base, tá na hora aí, os efeitos especiais do Arena aí, quando eu volto base, que bonitinho, bora lá, bom, agora tá na hora de fazer um Baron, não é, time, tá na hora de fazer um Baron, velho, galera, tá, ó, rodeando lá o Demônio das Trevas, mas por enquanto nada, opa, vamos pegar o, puta que pariu, a sorte dele é que ele fica invisível, mas morreu, nossa, já era, matamos todo mundo, nossa, já era, sobrou só o Arthur, que tava, que vai morrer agora, inclusive, opa, bora lá, stunamos, 10 anos de stun, o cara pode ter a defesa que for, já era, mano, eu acho que agora ia ser bom pegar o Baron, mas meu time acho que não, acho que eles vão querer levar o mid, ó, lá, Slayer, bora no Slayer, galera, bora no Slayer, mano, tempo propício para o Slayer, bom, vamos lá, comecei, vi que o Jungle veio também, bora lá, mano, não sei que a galera gosta de levar lane, mano, sendo que o Slayer dá o dragãozinho que você leva 30 mil torres, ok, estamos lá, destruindo o Slayer, agora sim, agora o Tadeusinho tá feliz, Aragames, ó, feliz pra caramba, bom, agora o Arthur já tá, tá lascado, ó, tô com meu ultzinho, opa, a Wisp se lascou, esse ult da Wisp tem que tá muito bem posicionada, velho, senão ela vai ficar paradinha lá e vai apanhar, foi o que aconteceu, bom, bora dar uma olhada aqui, ó, rapaziada, Natália tava só apanhando, tadinha da Natália, tadinha da Natália, e agora, temos o dragão, temos tudo, é levar o jogo pro GG, GG, rapaziada, não esquece de dar o seu joinha, de se inscrever no canal, e compartilhar esse vídeo pra todos os seus amigos que querem ver gameplay show de Arena of Valor, galera, bora lá, ó, opa, a Wisp tá apanhando, vamos lá, Wisp, chega mais, eita, ela teve sorte que eu errei o meu stunzinho, só eu tô puxando o mid aqui, vamos lá, galera, o dragão tá aqui no mid, velho, não deixa o dragão morrer não, velho, opa, ai, caramba, errei meu ult, mas tudo bem, o Bright foi lá, matou, tô tentando levar esse jogo, mas meu time tá querendo levar todas as torres, tá querendo humilhar o inimigo, levando todas as torres, levando o Baron, agora é só acabar, galera, eu como um bom levador de jogos, estou batendo no Nexus, porque você não pode deixar o inimigo ter chance de ganhar, mano, você tá na chance de ganhar, acaba com esse jogo, antes que o inimigo vira, e você sai chorando, ahhh, bom, uma vitória sensacional, bora para as estatísticas do game, não se esquece de me ajudar aí, se você curtiu o vídeo, engaja aí o meu vídeo para comentando, dando like, mano, isso me ajuda para um caramba, principalmente eu que tô começando aqui no jogo, Zephs, brilhou no jogo, tô dando joinha aqui no meu time, você dá o joinha no vídeo também, para me ajudar, nas estatísticas, eu fiz 4 barra 0 de Gildur, mano, olha só, velho, fiz 11.5, foi o segundo melhor do jogo aqui, mano, muito bom, muito bom, galera, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, nos vemos nos próximos vídeos, e é o seguinte, tem aqui, playlists de games, para você dar uma olhada, mais gameplay do Aragames, galera, nos vemos então, nos próximos vídeos, e, falou! FALOU!